Oi! Tudo bem com vocês, minhas vidas? Quanto tempo, né? Deixa eu consertar aqui. Pra vocês, vou começar logo assim, pra você que não é inscrito aqui nesse canalzinho, já se inscreve, tá? Ative o sininho de notificações porque vai sair vídeo toda semana, tá? É, toda semana pra vocês, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso canalzinho, seja bem-vindo à nossa família, tá? Pra quem não me conhece, me chamo Liliane Fernandes e hoje eu vim trazer mais um vlog pra vocês. Quer dizer, mais um vlog não, porque eu andei... Ai! Foi mal. Eu andei meia fome, tá por aqui. Gente, misericórdia, peraí. Peraí. Ai. Ixi, ia cair tudo aqui, viu? Peraí tudo. Deixa eu apertar isso aqui, gente. Peraí, deixa eu apertar isso aqui direito. Prontinho, voltei, né? Voltei. Porque eu tava consertando aqui a riga, porque tinha muitos anos que eu não usava ela, muito tempo. Mas e aí, me conta aí como é que vocês estão. Vamos pro vlogzinho, limpeza rapidinha da minha casa, porque tá bem suja. Vocês querem ver como é que tá a situação? Eu vou mostrar pra vocês. Tá mais no horário, porque eu tô sem tempo pra limpar, gente. Porque pra quem me segue lá no Instagram, tá vendo minha correria, que é... Porque agora, pra quem não sabe, eu sou mãe solo, gente, de duas criaturinhas maravilhosas, que são os meus filhos. E eu estou, o quê? Cuidando deles sozinha, né? Então, eu tô me redobrando, os aperto aqui, os perrengues, que só Jesus na misericórdia. Mas, sigo firme na minha meta, no meu foco. Por isso, me amando vocês, que eu voltei por aqui, ó. Vou começar a limpar esse quarto. Mas não tá muito bagunçado, não. Vocês viram, né? Tava mais bagunçado por aqui, ó. Mas eu já tratei de limpar, já lavei os pratos. Foi porque eu resolvi gravar agora, de última hora. Ó, vou limpar essa sala todinha. Meu quarto é o pior. Meu quarto aqui tá sendo o pior. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Que coisa horrível. Eu tô mostrando assim, porque a câmera não dá pra virar, né? Mas, mandem capinar também o quintal. Então, vamos comigo pra esse vlog maravilhoso, que hoje vocês vão amar. Vocês estavam com saudade, né? Deu cuidando da minha casa, das minhas coisas. Então, voltei por aqui. Então, já se inscreve pra você que não é inscrito, viu? Pra ajudar a mãezinha aqui, porque a mãe tá complicada. A mãe tá demais. Então, corre logo, adianta. Porque, ó, a pia já tá limpa. Mas, vamos terminar de fazer aqui, porque eu vou arrumar os pratos. Catar as coisas do chão. Deixa eu posicionar a minha camerazinha aqui. E volta. E aí, ó, a pia já tá limpa. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto